Música Chegou a hora de conferir os destaques e os lançamentos nos cinemas, com ela, Marissa Sampaio. Música Boa noite, a gente começa o quadro de cinema já num clima de feriadão, tá? Porque a gente sabe que vamos ter dicas aqui de filmes que você pode assistir aí nesses próximos dias de folga. Vamos de terror então? Esse nome tá intrigando muita gente, a Maldição da Chorona. É mais um filme do universo Invocação do Mal, lembram dos outros filmes? Pois é, desta vez a produção recorre ao folclore mexicano. Mostra uma mãe que tenta proteger os filhos deste ser chamado La Llorona, ou a Chorona. Veja só. Seus filhos já ouviram ela chorando? Já foram queimados pelas lágrimas dela? Não demora. Cris, tudo bem filho? A Maldição da Chorona Cópias de volta à vida, lembra do Ken Reeves? Pois é, ele tá nesse filme, Ken Reeves, o Neo, lá do Matrix. Então, ele vive um neurocirurgião na história. Ele perde a família em um acidente fatal, mas decide trazê-los de volta. Veja só. Houve um descoço. Você e os filhos morreram. Eu trouxe-te de volta. Eu sou o pai. O que se algo horrível vai errado? Algo já tem. Ele tá muito fora de mão. Espero que você esteja pronto para ir para a caixa. O experimento é terminado, Bill. Não, não é. Eu te amo. Keanu Reeves em cópias de volta à vida. E, para quem não quer ir ao cinema, tem também estreia em plataforma de streaming, mais especificamente a Netflix. E quem vai lançar algo lá, aliás, já lançou nesta quarta, foi a Beyoncé, o documentário Homecoming. Aliás, é um documentário e também um álbum que também já está disponível nas plataformas. E este documentário, que tem duas horas e vinte, é bem longuinho, mostra a preparação para o show do Coachella. E ela foi a primeira mulher negra a ser headliner deste festival. Ela foi a primeira mulher negra a fazer o show principal do festival. Então, foi um momento extremamente histórico. Veja só. O que eu realmente quero fazer é ser uma representante da minha raça, da humana raça. Eu tenho a chance de mostrar o quão gentil nós podemos ser, o quão inteligentes e generosos nós podemos ser. Eu tenho a chance de ensinar e amar e rir. Eu sei que quando eu terminar o que eu fiz, eu vou ser aqui para fazer, eu vou ser chamada de casa. E eu vou ir embora sem medo de ter medo, de ter medo, de ter medo. Então, eu estou pensando o que vai acontecer. E o que conseqüência você tem para dar essa geração? Diz-se a verdade. Para você primeiro, e para os filhos. Diz-se a verdade. Grande programa para o feriadão. Eu sou fã dela. Quero saber se o Bives também é fã da Beyoncé. Mas isso é coisa que se pergunte, Marissa. É óbvio, evidente que sim. A Beyoncé, ela é muito incrível. Ela é perfeita. Esse horário não permite que eu fale outra coisa, mas você sabe o que ela é, ela é demais. Ela canta pra caramba, ela dança pra caramba, ela atua. Tribem, os filmes que eu vi com a Beyoncé, eu gostei pra caramba. Uma ótima atriz. Uma ótima atriz. Ela fez Dreamgirls, Cadillac Records, filmes bem interessantes. Cara, fez o Austin Power. Exatamente. Com o Mike Myers. E ela está no Rei Leão. Ela é a Nala no Rei Leão. Gente. Ela fez música no filme. É uma artista completa. Completa. Em termos de performance na atualidade, não dá pra comparar com ninguém, na verdade, né? Outra coisa que eu me lembro dela, além de ser muito bonita, ela é extremamente engajada, uma ativista sobre a questão do racismo nos Estados Unidos, sobre a questão do machismo. Eu acho a Beyoncé uma das maiores atrizes, ou melhor, artistas do nosso tempo, por exemplo. Admiro ela pra caramba. Lembro dela no Super Bowl. Fez uma apresentação incrível. Falando dos Panteras Negras. Exato. Cara, Beyoncé, vou parar de falar que sou muito fã. Tudo que ela faz hoje em dia, ela consegue colocar ali algo político, mas de uma forma que o espetáculo não se perde. O espetáculo tá ali. Com certeza. Mas sempre ela tem algo a mais a dizer na maneira como ela se veste, na maneira como ela dança, no que ela coloca nos telões. Esse documentário a gente viu ali. Que tem trechos de falas de grandes personalidades negras. Sim. Também. Outra coisa que eu acho muito bacana da Beyoncé é a capacidade. Ela é uma pessoa carismática. É raro você ver notícias. Eu pelo menos não me lembro de notícias de bagunça. Não. De loucurama. De loucurama. É uma lady. É uma lady. Uma mulher politizada e inteligente. Beyoncé, eu te amo. Nós te amamos, Beyoncé. Poxa, quem não ama Beyoncé? Verdade. Quem não ama Beyoncé, bom sujeito não é. Com certeza. Não tem como, gente. Vou amarecer. Mas então, essa semana agora vamos para as notícias, tá? Assistam o documentário da Beyoncé, tá gente? E também tem o disco lá nas plataformas de streaming. Disco sobre esse show no Coachella, que é um momento histórico da música. Mais um da Beyoncé, né? Verdade. E essa semana, então, foi marcada pela tragédia envolvendo a Catedral de Notre Dame, que nós bem falamos, muito aqui no Conexão, né, Bives, a Catedral que fica em Paris, e foi atingida por um incêndio. Isto sabe, Bives, que a Disney anunciou a doação de 5 milhões de dólares para ajudar na reconstrução da Catedral. Lembra do filme O Corcunda de Notre Dame? Exatamente. É da Disney, lá de 1996, e que ajudou muito a popularizar a Catedral. Sem dúvida. Então, a gente tá vendo aí imagens do filme, o Quasimodos, né, o personagem principal cantando e tal. E, além disso, no momento estão sendo produzidos dois filmes, live action, não mais animação, baseados na história, que é a história do Vitor Hugo, lá, né, Notre Dame de Paris. E um dos filmes vai ser lançado pela Disney. Então, mais um live action da Disney. E o outro é um projeto muito interessante, da Netflix, também, baseado nessa história, e que vai ter o Idris Elba no papel principal. Bem diferente. Então, estou bastante curiosa. E é muito legal ver que tá todo mundo se unindo pra reconstruir a Catedral. Já foram 900 milhões de dólares arrecadados para a reconstrução. Acho que vai ter que fazer alguma coisa, né? Com certeza, Marissa. A gente comentou nas notícias e também ali no cafezinho, na Rádio Mix FM, 107.1, quanto a Catedral de Notre Dame, ela não é só dos franceses. Ela tem momentos da história, obviamente, relacionados à França, que são importantíssimos. Exato. A coroação do Henrique VI. Napoleão. A nomeação de Napoleão, uns falam coroação ou nomeação. É que ele tomou uma coroa da mão do cara, né? Exatamente. Imperador Napoleão, literalmente. E, por exemplo, a beatificação de Joana d'Arc, uma figura histórica importantíssima. É importante preservar toda... Sem dúvida. Muita gente critica e compara com outras tragédias que não arrecadou tanto. Dá pra criticar, claro, a não comoção com as outras. Mas, poxa, né? A história, a nossa história ali do mundo ocidental, temos que preservar, fazer de tudo pra preservar. Sem dúvida, Marissa. E eu sei que tu queria que eu falasse de Vingadores. Yes. A gente sabe que Vingadores Ultimato estreia apenas na semana que vem, no dia 25. A notícia que eu tenho aqui não é tão legal, tá? Ué? Porque tá muito difícil escapar dos spoilers que estão tomando conta da internet, Bives. E ontem, na terça, vazou um vídeo com spoilers. Spoilers fortíssimos do filme. São quase 30 minutos, meia hora de imagens. E o vídeo dizem que mostra o final do longa. Que coisa feia quem fez isso, assim. Estragou a experiência de muita gente. Especula-se, então, que tenha sido gravado dentro de um cinema. E tem umas legendas em árabe. Então, ninguém sabe ainda, né? Quem fez isso. A Marvel divulgou no Twitter uma carta de repúdio a esses vazamentos. E a empresa também pediu aos fãs que não estraguem a experiência do filme para os outros. Afinal, são 11 anos de história, 21 filmes. A gente pode esperar mais uma semana. Gente, eu vou combinar o seguinte, tá? Primeiro, você não compartilha, tá? Você tá estimulando uma espécie de comportamento que é inadequado. E segundo, você que é curioso, aguenta. Porque também tem a parcela de culpa dos curiosos. Que vem lá escrito, ó, tem spoiler. E os caras vão e clicam e assistem. Mas as pessoas não tiveram, além de divulgar que é errado, na verdade é criminoso, é algo vazado, que não estreou ainda. Tá estragando o trabalho de um monte de artista, de toda uma produção. As pessoas divulgaram sem nem dar alerta. Então, tu tava correndo lá na tua timeline do Twitter e surgia o vídeo. Lamentável. Então, poxa, a gente falta uma semana pra estreia. A gente tá há mais de 10 anos esperando por esse filme. E aí... Cara, mas eu também não tiro a culpa de quem clica. Porque é aquela velha máxima, né? Ah, tem roubo de celular. Sim, porque tem gente que compra. Tem muito spoiler na internet. Ah, verdade. Sim, porque tem gente que clica. Então, assim, aguenta a onda, cara. Segura, espera mais um pouquinho. Eu sei que a curiosidade é muito grande. Eu tô ansioso pra caramba. E confesso que alguns rodaram ali na minha timeline. E a vontade, o dedo coçou pra clicar. Ah, quero saber. É, eu tentei. Eu tentei me manter muito longe. Sim. Eu vi um spoiler. Uma pessoa que, no meio do Facebook lá, publicou assim. Teve três linhas que eu não consegui não ler. E se for aquilo mesmo, eu vou escolher aquela pessoa do meu Facebook. Isso. Eu espero que não seja. Porque isso não se faz, tá? Não vou dizer quem é, mas tu conhece. Eu vou te deletar, vou te excluir do meu Orkut. Exatamente. Não se faz, não se faz. Tá? Muito bem. Vamos falar de coisa boa? Vamos agora. Maressa, por favor, vamos pro lado aqui. Ah! Porque tem uma delícia. Adoro este momento, que delícia, cara. Cinema é bom pra caramba, né, Maressa? Sim. Mas cinema com bibs é muito melhor. Vem pra cá, Maressa, porque esse é o teu copo. Mostra aí o teu copo. Vamos ver o meu copo aqui. Fecha no copo da Maressa. Esse é o copo da Maressa. Isso, tá. Qual é o teu copo, Bibs? O meu é do cinema. Isso poderia ser o meu. Eu já te chamei de Bibs, viu, Bibs? É. Tem muita gente chamando... Sabia que muita gente chama de Bibs? Isso. Inclusive, eu recebi mensagens no meu Instagram, arroba Bibs Rocker. O do Bibs é curta Bibs. O meu é Bibs Rocker. Tá? E os caras dizendo, ah, que delícia, o Bibs da Bibs ou o Bibs da Bibs? É isso. Cara, eu posso te garantir uma coisa, tá? Vou me erguer agora. Os dois são uma delícia! Que coisa boa. Tá, e qual é o teu copo? O meu é do game também, tá? Do gamer, pra aqueles que gostam de games. Mas esse é o meu, gente. Fecha no meu, porque tem tudo a ver. Eu tenho uma banda de 24 anos de punk rock e quero isso no meu camarim, né? No camarim dos Tortos, pra eu poder tomar o meu Aquece junto com o Bibs e muita música, obviamente. O que vai aí dentro não vamos revelar, né? Não, vai. Refri? Hoje em dia vai chá. Ah, ótimo, ótimo. 24 anos de punk rock, a gente tá mudando o cardápio. Bom, olha só. Prestem atenção. Os quiosques Bibs, os quiosques Bibs, estão com uma coleção linda de presenteáveis para a Páscoa. Atenção, a Páscoa tá chegando aí e a gente quer que você, além de comer um excelente chocolate produzido pela Neubauer, Bibs tem uma linha maravilhosa. Gente, olha quantos sabores que tem aí de Bibs. São muitos sabores nos quiosques. Mas a gente quer que você tenha um colecionável pra, por exemplo, presentear um amigo ou uma amiga. A gente já viu que tem copo de game, copo de música, de cinema. E eu quero mostrar agora pra vocês, vocês estão vendo aí, os cofres também. Vamos ver os cofres? Mas os cofres estão aí. Olha que bacana, gente. Pra você realizar aquele seu sonho. Ah, tá aparecendo lá também. Por exemplo, quero guardar dinheiro pra minhas baladas. Guarda ali no cofrinho. Quero juntar a turma pra gente ter um objetivo de comprar alguma coisa pra nossa galera. Você vai, junta com a turma, faz o cofrinho, fazendo então uma vaquinha pra aquilo que você mais for. É isso aí, gente. Então é só passar lá nos quiosques Bibs e conferir. Tem diversão, tem Bibs. Acompanhe as redes sociais da Obra TV e da Neug Bauer e fique por dentro das novidades. E eu tenho uma aqui agora. E tá escondidinha. Atenção. Vocês vão me permitir ir aqui atrás, escondidinha? Vamos lá. Pega aí, Marisa. Atenção. Nem eu sei. Ela escondeu tão bem. É, foi o segredo. Atenção. Então, gente, aqui. Posso ver, vou segurar o peso? Nossa, já quase caiu. Olha aqui, ó. Tão pesado. Tem Bibs. Deixa eu ver o que tem mais. Tem a barra do Bibs. Tudo novidade, tá? Da Bibs. Deixa eu mostrar isso aqui. Pode mostrar. Gente, tem essa nova linha do Bibs aqui, que é sensacional. Atenção, Marisa. Olha, essa aqui é a barra, tá? Se prepare. Atenção. Olha que legal. Paçoca, gente. Eu adoro Paçoca e adoro Bibs. Combinaram duas coisas que eu amo nessa minha vida. E agora, como é que eu faço pra segurar essa onda? Tu, eu não sei. Mas os nossos telespectadores, Bibs. Os dois primeiros telespectadores que forem agora lá no inbox da nossa fanpage, tá? Lá na caixinha de mensagem, vai aparecer ali pra vocês. Tá aqui na nossa telinha. Ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Os dois primeiros que mandarem a frase, curta Bibs. Volta aqui pra mim pra eu falar a frase de novo. Vamos lá. Atenção. Qual é a frase, Marisa, pra eu ganhar o kit? Curta Bibs, tá, gente? Curta Bibs. Quem mandar os dois primeiros telespectadores que mandarem a frase para a nossa caixa de mensagem, curta Bibs, levam os kits. Atenção. O Chiu, nosso diretor, não tá valendo, tá? O teu não tá valendo, só pra deixar claro, né? Os caras já vão se aproveitando. Atenção, vale apenas para o horário ao vivo, o horário das 18 horas, então vai lá agora, correndo, curta Bibs e boa sorte, né? Bom, até porque o Chiu e turma toda do suíte, vocês já ganharam a Páscoa, tá? Vocês já ganharam, a gente também já ganhou, na verdade. Aliás, vou dizer mais, vai lá na rede social da Marisa, Instagram, qual é o teu? O meu é arroba Marecilha. Ai, que delícia, né? E o meu é arroba Bivesrocker, tá? E aí a gente tem várias fotos, cada um fez uma foto com o seu kit de Páscoa, né? Da Bibs, curta Bibs. Gente, é muito chocolate que tem aqui dentro, ó, eu não perderia por nada. Tá até doendo o meu braço agora, estão pesados. Vou segurar aqui pra ti, então, as sacolinhas. Isso, tá, Marisa? Vamos fazer o seguinte, ó. Vem pra cá, gente, olha. Páscoa já tá dada a dica. Tá, pode guardar lá que eu tenho uma informação pra você que tem em casa. Atenção, informação da EPTC, a gente vai pra tela agora, vamos ver. Twitter da EPTC, atenção, Twitter da EPTC. Especialmente porque a gente falou das férias, né, férias? Já falou do feriadão, tem gente fazendo férias, né? A gente falou do feriadão, tá bom? E muita gente tá viajando, aquela coisa toda. Vai folgar amanhã, já na quinta-feira, antes da sexta-feira santa. Mas hoje tem decisão do gauchão. Hoje tem a final do gauchão, tem Grenal na Arena do Grêmio, ali no bairro Maitá. Nove e meia da noite. E a gente tem informações. Atenção, Twitter da EPTC. Voluntários da Pátria bloqueada para a chegada da torcida do Internacional a partir de agora. Ou seja, você que tá indo ou tá nas proximidades aí da Zona Norte, vai sair de casa agora para o Grenal, espera um pouquinho, porque o trânsito com esse bloqueio vai ficar bem perturbado, bem confuso ali. E aí vai gerar um reflexo. Então espera um pouquinho e vai com calma. Outra informação. Ônibus da linha Especial Futebol já estão em funcionamento. Larga o carro e vai de ônibus. Você que tá na zona central de Porto Alegre, os ônibus sempre saem dali em direção à Arena do Grêmio. E a última informação. A alça de acesso da 448 está bloqueada. Já foi bloqueada a partir das seis da tarde. Acesso somente pela Avenida Castelo Branco. Então você que tá em Canoas, você que tá em Sapucaia e vai utilizar a 448, utilizaria a 448 como alternativa para o bairro Maitá e Arena do Grêmio, você já não pode usar. Você vai entrar na Castelo Branco e aí vai fazer o retorno para voluntários. Então gente, muita calma. Um bom grenal, tanto para gremistas e colorados. Um grenal da paz, que vença o melhor. E a gente deseja então, para que você, tanto gremista ou colorado, depois na hora da flauta, pegue leve também, tá? Lembre-se, familiares, amigos, todos são gremistas ou colorados. Enfim, a gente tem que se respeitar. Assim como eu gosto muito dessa menina e vou chamá-la aqui de volta. Marissa Sampaio. Vamos mostrar de novo o copo que vai combinar com o momento musical do programa. Exatamente, tá? Vou tomar aqui meu reprezinho. E a gente tem a paz aqui neste programa. Vocês gostaram da minha roupa branca? Eu achei que tu ia vir de vermelho, porque aqui tem paz. Ela é colorada, eu sou gremista. Eu não tô provocando ninguém hoje, né? É, tá certa. Grenal de paz, que nem tu mesmo disse. Sem brigas, que todo mundo volte pra casa tranquilo. Não sei quem vai ganhar, cada um tem seu time aqui. Que vença o melhor. Isso mesmo. É isso aí. Tá aí, ó, dicas modas. Mas de vez em quando tu vende vermelho aqui também. Eu tô esperando aí, Odila, manda roupa azul também, tá? Tem que usar. Ela já manda, já tive, já fui obrigada a usar. Tá bom, tá bom. Eu tô esperando aí, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.